E eu esperava mais do Corinthians, especialmente porque o Corinthians tem um técnico que eu considero muito bom técnico e que veio de fora. E o que ele montou ontem ali, gente, ontem não é só ontem, né? Seria muito diferente de que vários técnicos brasileiros fariam. Jogar daquela maneira não foi nada especial. Eu não vi nenhum coelho sair da cartola, nenhuma carta na manga, nada, nada. E as reclamações de pênalti, elas beiram o patético, né? Porque eu acho até admissível que alguém pense que aquilo foi pênalti e defenda essa tese. Mas a narrativa que está sendo vendida por uma ala corintiana da mídia, especialmente, de que foi pênalti, que foi um absurdo, ela é surreal. Tentam transformar o lance com boa vontade, polêmico, em erro crasso. Não foi erro crasso, foi no máximo com muito boa vontade o lance colher. Para mim, não tem polêmica nenhuma. Independentemente da bola bater ou não na barriga, como diz ali a gravação, ele põe a mão para trás, ele tira a mão do caminho, ela resvala suavemente. Não é nada parecido, por exemplo, com o lance do Piton lá no jogo com a América Mineiro, que a bola sobe, cai e ele amortece, ele mata a bola com a mão, ele abre o braço. O Léo Pereira não amplia a área do corpo, ele põe o braço para trás. E a bola nem muda de trajetória, ela só resbala ali em cima do braço da mão dele. É um lance absolutamente irrelevante. E é muito parecido com uma bola que bateu na mão do Falso Tivera a sábado, em Itaquera, na vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense, e que o pessoal do Atlético reclamou, e também não foi marcado nada. Então, essa narrativa que está sendo vendida, essa vitimização, para mim, ela pequena mais o Corinthians do que a própria postura do time. Que, para mim, foi uma postura que eu aceitaria do América Mineiro, do Mancini, se fosse o América jogando no Flamengo na final da Copa do Brasil, ou do Jair Pereira com o Goiás. Acho que o Corinthians tem jogadores para mais, e eu não vi nada. Não precisa jogar de gol para gol, mas dá para incomodar o adversário. E o Corinthians não incomodou praticamente o Flamengo.